Fala Geeks! Sejam todos bem-vindos ao canal da Xanguic, que na verdade não é da Xanguic, o canal é seus. Hoje vamos falar de um assunto polêmico. Microsoft lança uma capa com design para o Série X. Será que é uma imitação da Sony? Ou é uma imitação barata? Vamos conferir nesse vídeo a minha opinião sincera. Já vai rolar um highlights mostrando a capa lançada do Starfield e já já eu volto para falar mais sobre ela. Fala Geeks! O Clebinho passou aí e vocês viram que obra de cinema? Que trailer, hein, Clebinho? Uma capa, tudo louco. O que você achou, Clebinho? É! Ah, não fala! Vamos lá. O que eu tenho a dizer para vocês? A Microsoft lançou essas capas, né? Antes de tudo, vale lembrar que eu sou o Xion da Xanguic, né, Clebinho? Não podemos esquecer que eu sou o Xion da Xanguic. Se você já não conhece nosso canal, se inscreva, curta e compartilha, que esses conteúdos são feitos com muito carinho para vocês. Hoje é um assunto polêmico, porque vocês sabem, eu sou sincero ao extremo. Então, dou a minha opinião, assim, doa quem doer. Ninguém patrocina o nosso canal. Não temos conteúdos que ganhamos produtos grátis. Então, sempre a opinião dada com a minha sinceridade e com o bolso da Xion Geek. Óbvio! Vamos lá, Geeks! Essa capa teve esse trailer bem legal, edição de Starfield, mas para mim é uma imitação da Sony. A Sony teve uma sacada de mestre daquelas capas que sacam, mostram um trailer aí, Clebinho. Inclusive, tem um vídeo meu trocando a capa do meu Play 5 para camuflado. O Clebinho vai colocar em algum lugar aqui e mostrando para vocês o tão que é fácil trocar a tampa no seu PlayStation 5. Aí a Microsoft vem com essa capa que envelopa o seu Série X e ela fecha atrás aqui com um velcro. Aparentemente um velcro, ainda não peguei ela, vai ter um box no nosso canal para a gente verificar. E fica com um design bem mais diferenciado. Fica um design bonito, que faz remetência aos jogos. E a cada vez a gente vai perder aquelas edições especiais que valorizam ao longo do tempo, que ficam raras, que são fabricados em pequenos lotes, às vezes fabricados em até minúsculos lotes, raríssimos, que agregam muito valor para o videogame ao passar dos anos. Inclusive, eu tenho uma edição do Onix do Guia 5 que está só valorizando. Já tive a edição do Xbox Series X do Halo Infinite, que valorizou bastante, que eu vendi ele semi novo, muito mais caro do que o valor que eu comprei. Com essas capas, essas tampas vindo, a gente vai perdendo isso. O absurdo atrás dessa capa da Microsoft é, para mim, não deu para identificar bem, é um material meio emborrachado, que você prende com um velcro, um plástico, com um veludo e um velcro. No preço de 24 doletas, deve chegar a R$250,00 aqui no Brasil. Galera, R$250,00 em uma capinha michuru, com uma imitação barata. Ali na Sony, a gente está falando de uma tampa de plástico, um gatizinho, que hoje está em promoção na Xonguic por R$279,00. Você tem várias cores dela em promoção. Coloca o link aí na descrição, em algum lugar, para as pessoas já irem lá no nosso site e olhar. Inclusive, estamos com pré-venda aberta da capa do Spider-Man, que, para mim, a mais bonita da atual geração. A da Microsoft, eu, visivelmente, não gostei. Um plástico barato, um valor altíssimo, que não justifica. Lá na Sony, a gente está falando que a gente tira essa carcaça. Imagina, você tirou essa carcaça e pôr uma outra. Então, você tem essa carcaça de reserva original, genuína, que foi o lançamento do negócio, e tem as outras originais personalizadas, onde você encaixa e fica ali com proteção. Agrega valor ao item. Eu não pagaria R$250,00 por um plástico com velcro, só porque ele tem um desenho de Starfield, nem porreza. Iria falar outra palavra, Clebinho, mas não podemos, né? Não podemos, meus queridos geeks. Não pagaria. E queria saber a opinião de vocês, pelo que vocês viram do vídeo aí, que o Cleb mostrou também, em grandes canais de notícias, o que vocês acharam dessa imitação barata da Microsoft. Será que isso é um alerta que a Microsoft admitiu realmente que ela perde na concorrência? Porque já tivemos notícias que o CEO da Microsoft admitiu que a Microsoft está em terceiro lugar, atrás de Nintendo e Playstation. Tendo essa imitação, ela admite que o Playstation 5 teve uma obra, uma arquitetura, uma engenharia bem mais moderna e pensou mais um cliente. Já já vamos ter o controle da Xbox com os gatilhos irreguláveis ali, imitando a DualSense. De tudo podemos esperar. Minha opinião sincera é, meu amigo, se você curtiu, legal, mas eu não investiria R$250,00 numa capa mexuruca, o que visivelmente mostrou aquela ali. Aquilo com o tempo vai relaxar, aquilo com o tempo vai entrar poeirinha aqui, vai manchar seu console, vai ficar igual com as capinhas de celular. Mostra aí, Clebinho. Com as capinhas de celular transparentes, que vai tonalando cor, vai entrar poeira aqui, vai ficar mexendo. Aquilo ali com o tempo, o plástico vai perdendo a sua qualidade, vai começar a rachar, não tem vida útil prolongada. Vamos pegar, experimentar e testar. O que vai fazer, na minha opinião, mudar? Só o tempo, só daqui a três anos, vamos ver o estado que vão ter essas capas. E, convenhamos, no Brasil a gente tem muitos metais pesados no ar, e sujar uma capa daquela, a probabilidade é imensa. Como vai ser a limpeza daquela capa? E aí, Cleb? O que teremos? O que veremos? O que você tem a dizer, Clebinho? Um índice. E o Série S? Vai ter capa, Cleb? Série S não vai ter capa, viu, Geeks? Somente para o Série X. E aí, Geeks, essa é a minha opinião, meus dois centavos baratex aí para falar sobre um produto que eu, Xô, não vou ter. Tenho o Série X, esse é o meu, não vou mudar. Se saísse uma edição total especial do Starfield, porque provavelmente eu teria vontade de ter, da mesma forma que eu já adquiri o controle do Starfield, que para mim é o controle mais lindo da geração, entre plataformas também. Este controle dá de 10 a 0 em qualquer outro controle em design. Funcionalidade não teve nada de novo, mas design e acabamento, ele é um controle muito, muito top. Se não viu o vídeo do Starfield, clica em algum lugar aqui, Clebinho, vou te mostrar. Se você ainda não sabe, a Xão Geek é uma loja física, temos um e-commerce, vendemos para todo o Brasil, estamos em todos os marketplace. Esse canal é seu, é nosso, é do Cleb. Xão Geek, pode confiar.